Fala rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o nosso canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre toda essa situação que envolveu o Botafogo nos últimos dias. John Textor sendo obrigado a decidir uma mudança porque a situação ficou muito complicada entre Bruno Laje e os jogadores, ao mesmo tempo tendo que definir quem será o técnico nessa reta final de campeonato e aí eu posso garantir uma coisa para vocês aqui senhoras e senhores, o Textor odeia fazer grandes mudanças, isso já estava muito claro desde a época em que Luiz Castro que foi o escolhido por ele não teve um bom trabalho no Carioca, a pressão ficou muito grande e ele não demitiu. Mesma coisa aconteceu com o Bruno Laje, ele não estava disposto a demitir, estava lógico insatisfeito com tudo que estava acontecendo, mas a decisão de dar mudança foi porque houve um clima insustentável entre o relacionamento, nem questão do relacionamento pessoal, é do que convívio de trabalho entre um líder que não tinha mais a crença do grupo. Então ficou difícil para o Bruno Laje, foi assim que o Textor entendeu e aí foi obrigado a fazer a mudança. alguns bastidores sobre a despedida do Bruno Laje nessa quarta-feira no Lonier, antes de fato de se despedir de vez, eu digo, já não era mais o técnico, mas ainda foi lá, conversou com os jogadores, vamos trazer alguns detalhes sobre isso, também alguns bastidores sobre o que pensa o John Textor sobre tudo isso mais detalhadamente. Antes de mais nada eu queria pedir para os amigos já deixarem o like. dá aquela moralzinha, se inscreve no canal também, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Fogonete. Tem live duas da tarde, tem live surpresas que podem acontecer de uma hora para outra dependendo do assunto quente como foi ontem, por exemplo, fizemos uma live e foi super legal. Temos também vídeos como esse de informação, análises, bastidores, temos shorts, temos um monte de coisa, então pô, não fica de fora dessa, né? Escreve, deixa o like, ativa o sininho, aquela moralzinha. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre, claro, a Betano, a maior e melhor casa de apostas do Brasil. Se você ainda não tem o cadastro, imediatamente, vai lá, utiliza esse cupom que está aqui, do Fogonete, você já ganha uma aposta grátis de R$20. Além disso, você pode concorrer também à promoção do primeiro depósito, né? Qualquer valor que você depositar entre R$50 e R$500, a Betano vai lá e dobra. Você botou R$50, ela bota mais R$50, você botou R$100, ela bota mais R$100. Você botou R$500, ela vai lá e bota mais R$500. É, amigo, esse valor vira um bônus na sua conta e você tem que fazer apostas em odds altas e acertando para transformar esse bônus em saldo. Transformou em saldo, o dinheiro é seu. Pode fazer um saque via Pix, o dinheiro cai na conta na mesma hora. Aí você pode fazer aquela gracinha, né? Pode pagar o jantar para Cremosa, aquela viagem. Ou seguir fazendo suas peripécias aqui na Betano, que é bom demais. Estamos oscilando. Estamos tentando buscar, mas vamos com fé. Então, já sabe, né? Ganha, perde. Vamos embora. Vamos junto. Estamos juntos, Betano. É nóis. Chegou ao fim hoje a passagem do técnico Bruno Laje, né? O jogo de segunda-feira, fez o que fez. Barrou o tiquinho, botou o tchietchê na lateral. Enfim, o Gabriel Pires não jogou absolutamente nada. Foi uma aposta dele. E no final das contas, na coletiva, manteve tudo o que fez no jogo, explicou e era isso aí mesmo. Então, acabou que desandou, né? Não foi apenas uma escolha. Essa foi a gota que fez transbordar, né? Foram várias escolhas ruins ao longo dos últimos dias. Principalmente após, desde a eliminação da Sul-Americana, né? Quando ele tira dois volantes, o time perde o meio de campo e acaba sendo tomou gol e eliminado da Sul-Americana. Na sequência, torcida faz festa. Clássico. É guerra, vamos por tudo e tal. O cara simplesmente, sabendo que o lado esquerdo do Flamengo é o mais forte, ele vai e coloca a Cegovinha na ponta direita e JP na lateral. O Bruno Henrique fez a melhor partida dele com a camisa do Flamengo no ano e conseguiu dar a vitória em uma partida polêmica, porque teve algumas questões do VAR e arbitragem que não foram chamadas, a gente sabe disso, mas enfim. Pegou mal, né? Diante de todo mundo, a escolha do Laje com questão da lateral direita e ponta direita. As coisas foram continuando, né? E aí teve que lidar a lesão do Tiquinho. Tiquinho voltou rápido, jogou contra o Flamengo, mas não voltou do mesmo nível. A gente percebeu isso, claro, e contra o Flamengo saiu no intervalo. Depois, com 25 minutos do jogo, tirou contra o Atlético Mineiro. No jogo contra o Corinthians, em que o Tiquinho... Aí o Botafogo estava com um a menos e o Tiquinho saiu com 10 minutos do segundo tempo. Então, já estava demonstrando uma insatisfação com o Tiquinho, que culminou no jogo seguinte contra o Goiás no Newton Santos. Ele simplesmente barrou o Tiquinho, né? Pegou todo mundo de surpresa, porque durante a semana os treinamentos Tiquinho titular, e às vezes treinava junto com o Diego Costa. Então, todo mundo imaginava o Tiquinho titular, mas em algum momento vai ter essa dupla em ação. Na hora do dia do jogo, simplesmente ele anuncia o Diego Costa titular e o Tiquinho no banco e pegou todo mundo de surpresa. Não é só a torcida. Pegou os jogadores, pegou a diretoria, pegou o John Texto, todo mundo de surpresa. E aí, foi por tudo ou nada, o Botafogo não ganhou o jogo, foi nada. E aí ele pagou a conta. Os jogadores tiveram uma reunião, foram consultados e se mostraram a favor da demissão. Aconteceu a demissão e aconteceu também a promoção. Lúcio Flávio e Joel Carli serão técnicos interino e auxiliar interino, respectivamente, nesse período, com o apoio, com a bênção dos jogadores, que também gostaram da ideia. Entenderam que o sentimento de família ia aflorar ainda mais com essa escolha. E foi essa aposta feita no Botafogo. E aí, assim, se você fosse o treinador e tivesse sido demitido, e os jogadores que você era um comandante deles, apoiam a sua demissão, como você se sentiria? Teria clima para despedidas e tal? O Bruno Laje entendeu que sim. O Bruno Laje foi ao Alonier, nesta quarta, antes do treino, conversou com os jogadores, pegou as coisas dele, na conversa, se desejou agradecer o convívio, na convivência, o período de convivência com os jogadores e funcionários, se mostrou muito grato, assim, ao tudo que aconteceu, dando a entender que para ele não teve esse sentimento de traição, simplesmente foi uma consequência de algumas escolhas e está tudo certo. Desejou sorte, sucesso e que o Botafogo seja campeão brasileiro no final do ano. Vai estar na torcida pela gente, apesar de, mesmo com tudo que aconteceu, ter um carinho por todo mundo que participou e conviveu nesse período, então, não vai mudar isso nesse sentido. Quem esteve lá, com quem eu conversei, falou assim, ó, sujeito muito honrado, assim, cara, o cara, mesmo com tudo que aconteceu, com tudo que foi falado, foi honrado, apareceu, olho no olho, agradeceu todo mundo, desejou boa sorte, pegou as coisas dele, foi embora e tudo certo. Então, assim, saiu pelas portas da frente, não é que vai voltar um dia, não quer dizer isso, mas não saiu brigado, não saiu revoltado, chateado, saiu do jeito que tinha que sair, tudo numa boa, conversou e levou pra frente toda a situação e começa aí, portanto, a era, é, Lúcio Flávio, uma era que pode ser durar 13 jogos, né? Não é algo tão, nossa senhora, né? Mas, é, vai ser ele, vai ser ele. Ah, mas será que se acontecer alguma coisa, o Textor pode mudar de ideia e contratar algum treinador mais experiente? Olha, ninguém pode dizer que não, mas a tendência hoje, a expectativa hoje, é acabar com as mudanças nesse ano. Já teve muita mudança, não é o objetivo ficar mudando. É, o Textor detesta esse tipo de mudança. Foi assim com o Castro, que ele bancou quando todo mundo queria que ele mandasse embora. É, não tinha certeza da demissão do Laje, é, só quando percebeu que a situação com o elenco estava irreversível, né? E aí, acabou fazendo a primeira demissão da SAF. Então, é um cara que gosta de projeto, projeto longo. Ah, então o Lúcio Flávio vai ser mesmo o nome que vai ficar? Ah, não, aí é um caso diferente, né? É, se viu obrigado a fazer essa mudança. É, entendeu, após conversar com jogadores e diretoria, que o Lúcio Flávio, ao lado do Carly, seriam nomes ideais para dar conta, é, desse momento, desses treze jogos finais, dessas treze decisões que o Botafogo tem pela frente, para soltar o grito de tricampeão. Então, é, é isso, o texto confia muito no caráter desses jogadores, de quem está trabalhando, né, no departamento de futebol, no dia a dia. É, ele não acha que está sendo, por exemplo, usado, que, ah, cedeu a pressão, não, nada disso. Isso, ele entende e está do lado de quem tomou essa, ele tomou essa decisão, mas de quem chegou, né, com um problema, falando assim, ó, estamos precisando da sua ajuda. E ele entendeu que era necessário fazer isso. Ele está junto. É, 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 de fato, um sentimento de família entre textos, jogadores e diretoria. Portanto, é, a aposta é nesse sentido, né. É, 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 Lúcio Flávio é um cara que esteve ao lado do Caçapa no momento em que o Botafogo teve quatro jogos, quatro vitórias. É, sabemos que, não é que vão impor alguma coisa a Lúcio Flávio, mas está bem claro o porquê que o texto, que o, que o, que o, que o Laje foi demitido e o que se espera do Lúcio Flávio então podemos ter quase certeza que vamos ver um time marcando em linha baixa esperando o adversário saindo no contra-ataque com velocidade com muita gente dando opção aquilo que a gente viu no Botafogo no primeiro turno muito capaz de a gente voltar a ver já nesse jogo contra o Fluminense domingo 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã o Botafogo vai ter somente 10% das entradas entradas essas que já foram esgotadas o Botafogo vendeu todas as suas entradas mesmo ainda sem saber como estaria a situação se o Laje vai, se não vai já tinha esgotado os ingressos então esse é o nível de confiança do Botafogo da torcida do Botafogo nesse grupo que é isso, esse grupo tem personalidade e não é de hoje esse pacto que aconteceu entre esses jogadores que se fecharam acontece desde o Campeonato Carioca quando o trabalho do Castro não era bom e naquele momento o Castro soube entender essa peculiaridade desse elenco entendeu que eles eram os caras de caráter forte e decidiu comprar o barulho deles então vamos mudar a forma de jogar vamos jogar de uma forma que nós vamos conseguir nos provar e foi o que aconteceu o Luiz Castro abandonou o barco foi pro Al Nasser a pedido lá do dinheiro e claro o Cristiano Ronaldo e aí com a entrada do Laje as coisas o Caçapa deu certo como todo mundo sabe mas o Laje não deu match não ficou legal e aí não é amadorismo você chegar à decisão de que tá dando errado que com ele não vai pra frente e que é hora de mudança ponto foi o que aconteceu foi feito a despedida foi em alto nível o cara conversou com os jogadores pegou as coisas foi embora e começa agora uma nova fase no Botafogo a fase do Lúcio Flávio ao lado do Joel Carli e esse grupo assumindo uma responsabilidade ainda maior que já tinha porque todos sabemos como tudo aconteceu então vamos torcer pra que essa pressão não seja maior do que necessário que continuem todo mundo fazendo esse bom trabalho que foi feito aqui nesse campeonato brasileiro são 7 pontos faltam 13 jogos seremos vai dar tempo fé vambora pra cima deles valeu obrigado tamo junto valeu pela audiência e até a próxima um abraço e até a próxima